Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Descomplica Previsa, que foi criado exatamente para falar um pouquinho da contabilidade, todos os elementos que giram em torno do mundo empresarial aí de forma simples, tranquila, leve. Hoje eu quero falar um pouquinho para todas aquelas pessoas que têm uma empresa ou que planejam construir uma empresa ou para aquelas pessoas que são gestoras de uma empresa, gestores financeiros, falar um pouquinho sobre o capital de giro. Bom, gente, o capital de giro é exatamente aquele dinheiro, como o próprio nome já diz, aquela grana, aquele capital necessário para girar a atividade da empresa. Ou seja, ele é um dinheiro que é necessário para suprir o caixa durante os ciclos que a empresa tem. Então, legal. Vamos pegar, por exemplo, um produto. Eu compro o produto e às vezes eu tenho que pagar o produto antes de conseguir vender o produto. Então, quanto maior foi essa distância que eu pago o produto para depois receber do meu cliente, maior é a necessidade do capital de giro. Está entendido? Então, isso é em tudo na empresa. Tem empresas que têm projetos que duram seis meses. Então, eu tenho seis meses de custo, de despesas, para depois receber o valor devido pelo projeto. Então, eu preciso de um capital que suporte esses seis meses da minha operação. Então, a empresa é isso. É uma loucura de compra, venda, prestação de serviço, etc, etc. E a gente precisa ter um capital que suporte isso. Então, gente, eu vejo que na nossa experiência de muitos anos e trabalhando com milhares de empresários, eu vejo que muitos negligenciam a importância do capital de giro. Muitos tiveram um mês excelente de faturamento, eles veem uma importância muito legal no banco e no caixa, vão lá e compram um carro que sempre sonharam. Então, eles rapam o caixa da empresa, rapam o banco da empresa e compram aquele carro maravilhoso que sempre foi o objeto do sonho dele. E no mês seguinte, a empresa tem dificuldade de fazer frente às despesas que começam a aparecer. Muitas pessoas sacrificam o capital de giro, entendendo que estão retirando, por exemplo, lucros, que estão distribuindo lucros. Existem várias estratégias que são utilizadas para diminuir a necessidade do capital de giro. Entendo que ter um capital de giro zero é praticamente impossível, pelo menos para a realidade da maioria das empresas. Então, se a gente, por exemplo, diminui o prazo médio de recebimento, aumenta o prazo médio de pagamento, se a gente consegue ter um fluxo de caixa menos apertado, a gente está diminuindo a necessidade do capital de giro. Ou seja, a gente consegue operar um capital de giro menor, com um capital de giro menor. Então, é importante a gente não negligenciar a importância do capital e entender que quanto mais a empresa cresce, a operação se evoluma e a empresa tem necessidade de recurso, maior é o montante do capital de giro que tem que ficar disponível. Existem formas muito complexas de se calcular do capital de giro. E essas formas, muitas vezes, estão muito distantes da realidade da maioria das empresas. Então, eu aconselho os empresários a tratar o capital de giro como se fosse um fundo fixo. Então, entender que nos meses de maior demanda de recurso, o capital vai cair e assim que os faturamentos, os recebimentos começarem a acontecer, nós temos que repor aquele capital até determinado patamar. Lembrando que nós estamos numa época complicada de crise no país e que, muitas vezes, o capital de giro não é o suficiente. Ou seja, o sócio tem que pegar parte do patrimônio e investir na empresa, reinvestir na empresa, aumentando o capital de giro para que ele atravesse esse período aí de turbulência. O sócio tem que bancar parte da operação. Mas a importância do capital de giro é exatamente isso que eu falei, é garantir o giro do negócio. É o montante de capital, o montante de recurso que é necessário para a atividade seja girada, seja completada. E que os sócios, que os empresários, que os gestores financeiros, eles entendam que essa parcela deve ficar no caixa, deve ficar no banco, que a gente não pode retirá-la como distribuição de lucro, por exemplo. Senão a gente está sacrificando a empresa, sacrificando a nossa fonte de lucros. É isso. Muito obrigado. Fiquem conosco. Sempre conteúdo novo por aqui. Um abraço. Fiquem conosco. Fiquem conosco. Fiquem conosco.